Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu mais assisti, mais vi, mais usei no último mês e que valem a pena serem indicadas. Nesse vídeo eu vou falar só de três coisas, eu vou voltar a falar só sobre três coisas. Afinal, me diz aqui nos comentários se vocês preferem que eu fale só sobre três coisas num vídeo ou que eu fale de mais coisas como eu estava fazendo antes. É que, não sei, às vezes eu fico com medo do vídeo ficar muito grande e vocês não assistirem até o final, mas me diz aí depois se vocês preferem só as três coisas ou que eu fale mais de três. Vamos lá! Primeira coisa que eu comecei a usar esse mês e eu gostei muito foi usar essa bandana aqui como máscara, né? Vocês sabem, né? A gente está tendo que usar máscara aí por causa da pandemia e aí, cara, eu comecei a usar essas bandanas aqui como máscara e assim, cara, me amarrei demais porque quando não está usando, tipo, em lugar arejado, enfim, que dá para tirar máscara, então dá para pegar e usar assim e eu acho que fica com um estilo bem legal e aí eu vou até colocar aqui, eu fiz uma trilha com uma bandana dessa, vou deixar a foto aqui do lado. Cara, me amarrei demais e ia usar assim e aí eu tenho várias, tenho várias cores, tenho essa preta, tenho a vermelha, tenho essa vinho aqui, cara, essa vinho eu gosto demais, eu acho que até que combinou com essa daqui, ó, dá uma olhada, maneiríssimo, né? Essa vinho e tem essa azul aqui, tenho outras cores também, tenho rosa, tenho verde, tenho branco, mas assim, essas são as cores que eu mais uso e aí eu consegui achar uma loja, essa aqui eu comprei no centro do Rio, na Rua da Alfândega, que é um mercado popular que tem aqui no Rio e eu consegui comprar tudo lá, mas de tanto vocês me pedirem, eu consegui encontrar uma loja online que vende essas bandanas de várias cores, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, se você estiver procurando e não conseguiu achar, dá uma olhada aqui que você vai ver, tem várias cores por lá e é isso, esse mês comecei a usar muito essas bandanas e como máscara e me amarrei demais. Segunda coisa é uma música e vocês já sabem, né? Quando eu gosto de uma música eu vou escutando aquele estilo looping, né? Que eu vou escutando um atrás do outro a mesma música, enquanto eu não jogo, não paro de escutar. E aí a música que eu comecei a escutar esse mês foi a música Dynamite de BTS. E aí, deixa eu esclarecer uma dúvida de vocês. Eu gravei um vídeo aqui no canal que eu falei, que eu coloquei a foto do Jungkook, que é um dos integrantes do BTS, na capa, na thumb do vídeo. E aí vocês começaram a perguntar, tipo, ah, você é fã de BTS e você é ARMY? Porque eu acho que é assim que fala, né? Tipo, os fãs de BTS, acho que são denominados de ARMYs. E aí vocês começaram a me perguntar o porquê a foto do Jungkook tava na thumb do vídeo. E, gente, eu coloquei a foto dele ali simplesmente porque a expressão que ele tava, eu achei que se encaixou muito bem com a thumb do vídeo e com o assunto, a cara dele tava engraçada, que foi até o vídeo de... pra que lado colocar o pênis na cueca ou tem o pênis torto, o que fazer. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado, vai lá dar uma olhada porque é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer, me mandaram as perguntas em off e eu respondi lá naquele vídeo. E aí, se você não assistiu, provavelmente você não tá inscrito aqui no canal, então se inscreve aqui no canal se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino. Cara, esse é o melhor canal pra você tá aqui no YouTube porque eu falo de tudo sobre isso, eu falo, vocês falam, porque eu falo aqui o que vocês me pedem pra falar e as dúvidas que vocês têm. Enfim, gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreve aqui no canal, dá uma fuçada aqui que vocês vão ver os outros vídeos também. E aí, vamos lá, esclarecendo a dúvida. A única música que eu conheço de BTS é essa, Dynamite, que foi a que eu escutei nesse último mês. Não conheço outras músicas deles. Já assisti alguns clipes e, cara, quem nunca assistiu clipe de BTS ou clipe de K-pop, se você nunca assistiu, cara, você não sabe que você tá perdendo. É a melhor produção hollywoodiana da Coreia que você pode assistir, porque, assim, os clipes são muito maneiros. Mas, assim, eu não conheço outras músicas de saber letra, de saber... Não, a única coisa... a única que eu conheço é essa, Dynamite. Mas, assim, não teria problema nenhum se eu gostasse do BTS ou de outra banda de K-pop. Eu dei uma pesquisada e tem uma outra que é a Blackpink, que eu acho que são umas meninas, que são as duas mais conhecidas, né? As duas bandas. Acho que é BTS e Blackpink. Posso até estar falando besteira, mas na pesquisa que eu dei no Google aí foi isso que eu encontrei. Não teria problema nenhum se eu gostasse de K-pop dessas bandas ou de outras. Gente, grava uma coisa pra vida de vocês. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Então, não muda quem você é, não muda as coisas que você gosta, não deixa de gostar do que você gosta ou se obrigue a gostar do que você não gosta por causa da opinião dos outros, por causa da pressão da sociedade, por causa do que vão dizer. Gente, liga o botãozinho do dane-se pra todo mundo e seja você. E goste das coisas que você gosta. Então, assim, a única música que eu conheço do BTS é essa, Dynamite. Mas, assim, se eu fosse ARMY ou se eu gostasse, fosse fã de K-pop, isso não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum de eu falar isso pra vocês. E também não teria problema nenhum, porque é só uma música, é só um estilo, é só uma banda. Pode me indicar músicas, clipes de BTS, de K-pop aqui nos comentários que eu vou ouvir com o maior prazer. Terceira coisa que eu fiz esse mês e que vale a pena ser indicada foi a trilha pro Morro dos Irmãos. Pra quem me assiste aqui desde o início do ano, viu que no meu vídeo de metas eu coloquei fazer três trilhas diferentes durante esse ano de 2020. A pandemia quis dar uma sabotada, mas, enfim, estou conseguindo fazer a trilha com todas as medidas de segurança agora, né, que tá flexibilizando a quarentena, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Tenho conseguido fazer algumas trilhas e eu fiz essa do Morro dos Irmãos. Gente, a trilha é maneiríssima. A subida dela é pelo Morro do Vidigal. A gente sobe até uma parte do caminho com o mototáxi, que custa 5 reais, e aí, dali em diante, você faz a trilha andando. Eu comecei a trilha 3h30 da manhã, porque a ideia é ver o sol nascendo lá de cima. Então, o sol tava pra nascer umas 5 horas, então foi mais ou menos isso. A gente se encontrou 3h30, até todo mundo juntar, porque eu fui com uma equipe de trilhas. E a gente chegou lá e a gente pegou o sol nascendo. Que, gente, que paisagem sinistra, cara. É um negócio assim, você vê a zona sul inteira ali. Cara, o sol nascendo é uma imagem que eu vou gravar, vai ficar gravado na minha mente pro resto da vida. Por mais que eu tire foto, mostre gravações de vídeos pra vocês, não é a mesma coisa de ver ao vivo. É uma coisa, assim, surreal. Toda vez que eu acordo pra fazer essas coisas, quando eu tô no meio do caminho, eu penso, gente, pra que que eu tô fazendo isso comigo nessa hora da madrugada? Cara, que visual irado isso daqui, gente. E a trilha é molinho de fazer, pelo menos eu achei. Eu acho que a gente deve ter demorado uns 20 minutos, mais ou menos. Cara, mas que visual. E aí daqui a pouco a gente vai descer no rapel ali. Só que o rapel é pro lado de cá. Dá pra viajar o nosso mundo inteiro, ó. Ali é o arpoador, lá no finalzinho lá. E aí aqui vem Ipanema, Leblon. E a parte de lá é a parte Copacabana, só que fica virada pro lado de lá, né? E aqui é a lagoa. Cara, vista irada demais. Gente, a trilha é muito maneira. O rapel também é muito maneiro. Mas, cara, é um sol. Eu tô aqui, não é porque eu tô falando isso de céu, não. Mas é porque eu achei uma sombra aqui atrás da moita. E olha ali onde o povo tá. Cara, o sol tá... O sol tá no quengo. Eu tô sentindo isso aqui já ardendo. Sol sinistro. E aí tô com esse sanduíche aqui da estrela. Caraca, ainda são 8 horas da manhã. Parece que eu já, sei lá, já vivi o dia inteiro aqui. Gente, tô quase me cagando aqui, mas vamos, hein? Caramba, é que isso me vale a pena ponte do grupo desse. Ah, eu não consigo pular. Você tem que dobrar o joelho e meio que dar uma sentadinha na pedra. Boa! Pô, que pulo, hein? Que pulo! Já é o começo. Que pulo, hein? A perna que não vai. Quero dar as boas-vindas à galera que chegou aqui no canal nesse último mês. A gente bateu o recorde de quantidade de pessoas chegando aqui no canal num único mês. Nunca tinha chegado tanta gente. Eu fiquei mó feliz na hora. Eu fiquei, caraca, da onde tá saindo tanta gente? Mas pode vir todo mundo, que tem espaço pra todo mundo aqui. A gente acabou de chegar a poucos dias a 100 mil inscritos. E a gente tá rumo a 150 mil inscritos. Então, sejam todos bem-vindos. Acabou chegando bastante gente de Moçambique e de Portugal. Então, vocês são bem-vindos aqui no canal. São países que também têm a língua portuguesa. E aí, cara, vocês estão bem-vindos. São bem-vindos. Fiquem à vontade por aqui. Os brazucas também, a galera daqui. Tá todo mundo bem-vindo. Tem espaço pra todo mundo aqui no canal, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo BTS. Coloca aqui embaixo BTS se você assistiu esse vídeo até o final. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!